Música 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 Tamo junto mãe, te amo hein Aqui no peito do pai Música Música Liga dos prédios aqui de Itetakera também tem uns prédios então pode Все Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Essa menina pegue pode ser Aqui ou em qualquer lugar. Vai matar Ouo vai morrer Oallenco Eu garanto que eu sou um cara franco, garanto na rima eu te esplanco Eu gostei desse beat do Vague, por isso que eu jogo Sprat de canto Eu acho que você não entende o que eu faço, a minha rima te esmaga O beat é de novo balanço, eu tô de pisana e não é balanciaga Não é balanciaga ou prada, vou te dar tipo bala de prata A sua rima não é barata, ela é comprada Na verdade você não entende que agora esse é o meu nível Você não ganha, não é difícil, ganha de mim certeza que é impossível Mas a minha rima é um palácio, eu sou tipo o Tom Cruise Pois eu faço a missa impossível, para e ser fácil Essa é a diferença entre nós, falando de edifício sem caô Então sobe no edifício, pra alcançar meu nível só com um elevador Não, 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 não tem elevador, por isso que agora você morreu num flow Eu sou como Goku, em vez de eu ligar medita, é você Com o meu instinto superior Sempre pensando acima, na verdade agora você tá no meu pé Porque o seu nível não é superior, é easy e o meu Had é Had é que? Amiga é por isso, sabe que eu sou poeta do milênio Claro que é igual o Goku, você vê o Wesley que rimando, o miserável é o gênio Rimas em 3, 2, 1 Por isso você sabe que eu tô fazendo o verso, por isso você nunca encaixa Você fala que tem o instinto superior, eu mostro que você não é tão superior quanto se acha Na verdade você é um escroto, eu bati nesse garoto Você é como o Goku virando macaco, e a sua rima você é o zara do outro Já que você não é o zaro, ousado eu sou, na verdade pode crer Porque mesmo se eu fosse o instinto blue, ainda assim ganharia de você Eu não sou um Goku virando macaco, você quer saber porque nessa batalha eu te acabo Você que é o Goku que tá virando macaco, ou seja, em dois sentidos você tá tomando no rabo Essa que é a diferença entre nós, não, não adianta, você vai se fuder Essa que é a diferença, você é comédia, você é Dragon Ball Super, eu sou Dragon Ball Z Não, por isso que eu te bato, você é o Z, eu matei o do céu Você não é MC na Leste, então tenta lá no Rabu Hotel Mas eu tenho que te explicar, sabe por que agora eu tô à frente? Você perdeu, vai chorar com seu filho e fica Tranks E... palmas pra eles, palmas, palmas, palmas Vamos lá, jurado E 3, 2, 1 O Azareseque acertou Tá porra Agora vem Salles, agora vem RJ Família, dá mais um passo pra trás, por favor O patrogram tá pedindo Brigadeirão, família Por todo mundo aí, a presença de todos Daquele jeito Vamo lá, quem que vai agora, quem começa agora é o RJ, certo? Família, numa só voz Quem quer batalha boa, cremosa, crocante, gratinada, grita o quê? Ai, caramba, vem geral com a mão pra cima, segundo round Vem geral, família, vem geral com as duas mãos lá em cima daquele jeitão Hoje é sabatão, hoje é sabatão Hoje é sabatão Vem, vamos, vem, vem Vem, 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 Mano, tá ligado, com o J cê vira freguês. Oh, hey, ok, eu, eu venho improvisar. Mano, tá ligado que com o J cê vai parar. No saco ou no pato, tá ligado que eu te amasso. Quando o J tá rimando, tá ligado, já é o seu fracasso. Hey, eu faço minha rima, faço minha sina, vou fazer chacina. Então da sua cabeça vai ficar dois versos. É fácil cê vir e achar que você manda bem. Mas você, meu parceiro, é fraco, sua zima, ela não vai além. Meu fracasso não vem de você, meu fracasso não vem de ninguém. Porque pra cada game over, haverá um try again. É por isso que agora eu te mato, eu te mostro, meu mano, cê é fraco. Esse beat é de 2016, mas cê sabe que agora eu te amasso. Isso é um fato, meu parceiro, tá ligado, que aqui eu sou um gênio. Beat não é de 2016, mas não é desde 2006, rumo ao milênio. Mano, cê é, eu jogo de videogame. Eu vou improvisar, eu sou GTA, Sandra, se fudeu. Porque já causou, ou no GTA, vem. Com a liga do que eu te mato e na parede vai aparecer. Se fudeu? Se fudeu? Tá ligado, mano, até amanhã? Se é o GTA, eu sou o seu de funk, a Garagã. Tá ligado, mano, eu já chego pesado. Bagulho é louco, nós é atleta. Nós usa regata e anda de bicicleta. Mano, mas você não tá de regata. Quem tá de regata sou eu, então eu falo. A Garagã, código, pra lá, pra cá. Bolinha, quadrado, eu tenho a folhinha. De você lembrar dos códigos do GTA. Eu lembro dos códigos do GTA porque eu jogava. Mas aí, parceiro, eu vou explicar aqui uma parada. Eu jogava pra matar os polícia. Já você era diferente aqui no caminho. Chamava o parceiro, colocava outro controle só pra beijar o amiguinho. Amiguinho, mano, você tá panguando. Amiguinho, eu sou eu, você é meu amiguinho. Me dá um beijo, mano. Não tem problema, você pode jogar videogame comigo, meu aliado. Mas depois do videogame, sabe que vem uma massa. Ele quer dar um beijinho, meu mano. Você tá ligado, você não é cria. Agora ele quer pegar na batalha e quer puxar putaria. Aí, meu parceiro, tem que entender que eu sou o monto da ideologia. Beijo no rosto, pra mim cê ajuda. Só que aqui com você eu faço uma ajudaria. Família, vamos lá, hein. Votação dos jurados, hein, família. Vocês escutaram o teor dos rounds, também escutaram as regras do começo da batalha. Vamos lá. Jurados em 3, 2, 1. 1 a 1, certo, família? Platéia, vamos lá. É com vocês. Por ordem de rima, lembrando de tudo. Barulho quem gostou das rimas de RJ. Barulho quem gostou das rimas de Sales. Pela plateia, Sales, certo? Certo, certo? Sales e Ezequie passando pra próxima. Mas aí, família, muito barulho pra RJ e pro Ibran. E aí, família, muito barulho pra cá.